Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Deathmatch Vamos lá então encarar os desafios agora que rondeiam aqui o Deathmatch e as batalhas insanas aqui no The Isle Vamos lá então Deixa eu ver, tem alguns carnívoros lutando aqui, já tem uma carnificina acontecendo aqui né Mas vamos lá, vou correr pra cá, peraí Eita nossa Opa, tem um Teresina aqui que eu posso me aliar, eu vou ficar junto a ele Ih, ele já está sendo atacado ali, vamos ajudar, vamos ajudar Toma, acertei, mas acabei sendo acertado, mas consegui eliminar ali o T-Rex Quase peguei E é só ele Tá conseguido eliminar lá o T-Rex Tá conseguido eliminar lá o T-Rex T-Rex O que? Me dá amizade aqui pro Teresina Vamos pro campo de batalha aqui no meio Vamos lá Perna quebrada, mas vamos lá Tomei uma mordida já aqui nas costas Foi aquele Alberto ali ó Quase, eu vou pegar teu Alberto, vai ver Aí ó, aí ó Empurrei, ah, quase empurrei ele Ih, tem uma galera querendo pegar o Alberto Ih, pegaram Agora já era Vou atacar todo mundo agora Aí, fui eliminado Finalmente Tocou a perna quebrada Ih, olha a rodinha que deu ali galera Caraca Peguei novamente aqui o Teresina E já vamos cair pra dentro Olha o montinho que ficou ali Corre Opa, ah não Aquele Alberto tá atacando Os meus familiares Toma essa Alberto Vou atacar o Alberto Isso aqui Aí Nossa Cara, deu um double kill ali né Caraca Vou pegar outro agora Deixa eu ver aqui o que a gente pode pegar O Alossauro aqui O Alossauro Old Vamos lá O Old e Alossauro Eu gostava desse aqui galera Eu acho que é o melhor Alossauro Deixa eu ver Eu acho ele mais bonito Ah não Ah Que isso Atacando pelas costas Vamos pegar outro aqui então Não Não, vamos pegar outro mesmo Vamos pegar o Body Body Onix Vamos lá Correndo aqui Toma Eu mordei esse Puta Raptor aqui Toma Toma Ah Eu tenho um giro bem Ah não O próximo sou eu Aí me salvou Já que ele me salvou Vamos sair Cara Não é que me salvou né galera Roubou meu kill né Pra fazer o que Caraca O tamanho desse shunt velho Tá adulto Ô louco Deixa eu ir pra lá Caraca Tá uma guerra frenética aqui Olha quanta carcaça espalhada Vamos atacar isso aqui ó Nossa Soltou meio uma Acho que foi do Trike Vai lá Drill Mostra quem manda Vamos lá Deixa eu ver O Carnotauro ali Opa Carnotauro É rápido Vamos pegar essa super velocidade aqui E se afastar agora do campo de batalha Mandei amizade pra ele Tomara que ele não queria me atacar Aí ó Mandei amizade aqui Vamos atacar aqui o O Tirançal? Não, melhor não Melhor não Acho que ele tava com a perna quebrada Mas ele tá fingindo galera Ele tá fingindo Aí ó Ele tá vindo atrás de mim Corre O Austin tá vindo atrás de mim Consegui me afastar Eu sou mais rápido que ele Mordei todo mundo Corre, corre Vamos lá, vamos lá Passando no meio daqui dos gigantes Soltou meio da perna nele aqui ó Uou Passar aqui no meio Caraca, eu juro que ia dar um tapa aí Vamos acertar Vamos eliminar esse velo aqui Ai caraca, tomei uma mordida Não Toma Cadê eu vê-lo Caraca O que tá acontecendo ali? Pega ele Ih, já era Morreu Mostra aqui Mostra o poder aqui do drill O poder do drill Ali tem um spinossauro filhote Deixa eu morder ele aqui pra se ligar Ah, eu vou correr Caraca, se eu to mais nesses 20% Um dano eu to morto Mais ou menos Tá, e agora? Eliminar aqui o Olha ali ó Um psitaco Beleza? Caraca Achei que não era tão fácil Ah, ele já tá ferido Galera Ele já tá ferido Alguém atacou ele Provavelmente foi aquele velo Ali, 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 ali Toma Toma Mostra aqui Mostra aqui, mano Não Ah É amizade, amigo Aldril, amigo Socorro Grita socorro Quando ele grita socorro Ele pula, galera Dá um pulinho Tô no meio dos gigantes Aqui, ó Só esperando Ah, caraca Tomei uma cabeçada aqui Ih, o Ava acabou de eliminar Ah, o Ava me atacou, velho Esse Ava tá atacando todo mundo Vou atacar ele Pô Tomar essa Ava Tentando eliminar o Ava aqui Mas tá difícil Ah Uma cabeçada do Ava E me eliminou completamente Vamos seguir aqui, ó Vamos eliminar esse Cerato Como é, Cerato? Nossa Olha aqui aquele espino Ah Ficou eliminado Porque eu já tava ferido Completamente Vou pegar outro, então Mostra queimando agora Tremendo poder Que poder aqui A força Caralho, o maluco é brabo Já vou eliminar esse Teresino De primeira Toma Eliminado de primeira O que que é o próximo? O que que é o próximo? O que que é o próximo? Só vem Já tava indo me ameaçar Iga Iga Ah, é Não, não Toma 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 Só mais um Aí, eliminado Eita Nossa Toma Não pegou? Pegou Toma Não, não, não Nossa O problema é que tem um delay Agora Quando tu utiliza essa patada Ele pisa E ele fica travado Por tipo uns dois segundos Então esses dois segundos Já é o suficiente, né Pra alguém dar um ataque extra nele Vamos pegar então aqui O maiasauro Começar a quebrar a perna Agora dos dinossauros Eles vão ver tudo Quebrador de perna aqui, ó Ó Uma cabeçada Eu errei? Acho que eu errei Não é 100% de vezes Que o maias quebra a perna Ele é tipo o Alberto Assim, eu diria O Alberto também quebra a perna No caso Vamos lá correr aqui no meio Ali, ó A nossa vítima Ali tá ele parado Olhando pro horizonte Fica do lado aqui, ó Só dar uma na perna dele Ó Ó Caramba Ele deu uma virada E toma Eliminou direto Só deu uma virada E eliminou direto A gente, né Vamos pegar agora O Cardotauro Old Pra Tentar na caçada aqui, ó Não, tá com o filhotinho Vou deixar passar esse aqui Não, tá com as criancinhas Vamos só correr aqui Pra tentar pegar algum Grandão Talvez o Astro Rapper também Ó, cara Que isso? O porquê? Ah, marquei Marquei Ele tá indo ali pro centro Vamos pegar ele De Teresina Que isso? O cara veio por trás Ele me eliminou Completamente Na retaguarda Ó, tá ele Aqui lá, ó Aqui lá Tá atacando todo mundo Vocês viram? Ó, ele tá atacando todo mundo Até o filhote, ó Vou pegar Vamos pegar Aí, ó Vamos pegar Toma 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 Aí, ó Eliminado completamente Pronto Vingança Obtida Obtida com sucesso Ele quebrou a perna Já lá, ó Ele acabou de spawnar Mas ele quebrou a perna Ou é aquele ali? Eu acho que é aquele ali Que tá vindo na nossa direção É aquele ali É aquele ali É aquele ali É que eu apertei Tab sem querer Ah, não Lá tá ele, ó Lá tá ele Vai fugir Vai fugir Toma isso aqui, então Toma Eliminado com sucesso Facilmente ainda Aí, ó Enterramos ele Dentro da água Enterrado Dentro da água Ai, ai Ele spawnou lá, ó Tô vendo ele daqui, ó Ele é em nossa direção Se liga Lá vem ele, ó Lá vem ele Com sangue nos olhos, lá Vamos correr, vamos correr E spinão, beleza? Ó lá Ele parou de vir Agora tu vai vir mais Matar esse dilo aqui Toma Vamos matar esse rex aqui Porque não pode se proliferar Essa raça de carnívoros Vamos eliminá-los Vem aqui, rexinho Vem aqui, rexinho Vem aqui Vem aqui Vem pra minhas garras Vem pra minhas garras Vem pra minhas garras Vem pra minhas garras Vem pra minhas garras, filho Vem, firote Vem Toma, eliminado Pronto Só Ó Como? Agora eu vou atacar Vem então É tu mesmo Tu mesmo Nossa Ainda consegui dar ataque nele Mas bom, pessoal Eu já ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe o seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Aí o Facebook Instagram Que a gente tem uma página aí no Facebook Muito épica E também tem o meu Instagram Que vocês podem seguir aí Até mais e tchau Tchau